Juca tinha opinião, usava roupa diferente e disso fazia questão. Certa vez, num casamento foi vestido de galinha, mas pouco se importava. Eu trouxe uma camisinha? Lá na festa de rodeio foi vestido de escocês, e ele nem ligava. Tô tranquilo outra vez. Chegou o carnaval, quis festejar noite e dia. Foi a unidade de saúde. E garanti minha folia. Fez o teste, o que faz todo sentido. Quando as roupas... O importante é estar vestido. Se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha. Já tô pronto.